Encostei o meu carro Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco E deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso Que a dor E adorrecer assim Sem querer Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber Sem saber segurei suas mãos E começou E começou assim Seu sorriso 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 E adormecer assim E adormecer assim